O tempo era testemunha da nossa experiência. E era prova do nosso crescimento. Sempre insistíamos em seguir para a frente. Legenda Adriana Zanotto A promulgação da Lei Básica de Macau Determina a direção de Macau Dando início a um novo capítulo para o crescimento de uma época. Em 20 de dezembro de 1999, com a aplicação da Lei Básica de Macau, é criado um alicerce para o futuro de Raim. O crescimento de Macau é a prova de cada passo resultante dos nossos esforços em conjunto. A promulgação da Lei Básica de Macau é um novo capítulo para o crescimento. A promulgação da Lei Básica de Macau é um novo capítulo para o crescimento. A promulgação da Lei Básica de Macau é um novo capítulo para o crescimento. A promulgação da Lei Básica de Macau é um novo capítulo para o crescimento. A promulgação da Lei Básica de Macau é um novo capítulo para o crescimento. A promulgação da Lei Básica de Macau é um novo capítulo para o crescimento. A promulgação da Lei Básica de Macau é um novo capítulo para o crescimento. O que é a sua entretenção e que a tratada é o seu bastante alto para o crescimento Perinya Básica de Macau. Abertura